Vamos observar aqui os números da Eneva, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24 aqui com a DRE resumida, do 2T23 para o 2T24, a receita recuou 23% de 2.523.000 para 1.943.000. Os custos reduziram 29,5%, como se fechou um resultado bruto aqui, lucro bruto 13,6% menor de 1.037.000 para 895.885. As despesas receitas operacionais reduziram 26,5%, como se fechou o lucro operacional 9,9% menor de 806.826 para 726.664. Resultado financeiro líquido. Despesas financeiras aumentaram 198% de menos 308.276 para menos 918.689. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 498.549 para menos 192.000 aqui no vermelho. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social aqui, créditos 2T24, 1.378.000, isso acabou trazendo um resultado positivo aqui para 2T24. Porém, eu acho importante observar aí a parte operacional e o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Porém, por quê? Apesar de positivo aí, isso afeta positivamente os indicadores, porém, temos que manter o olho na parte operacional. E aqui uma queda de receita, hein? Menos 23%. Fechou o 2T23 com lucro de 389.927 para 1.186.000. E atribuído aos sócios de 372.322 para 1.066.000. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, no dia 2 de janeiro, abrindo lá em R$13,51 e fechando em R$13,29. E aí ficou meio que lateral aí o ano todo e agora está subindo um pouco aqui recentemente. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.